Por que os maiores índices de subdesenvolvimento estão na África? Por que grande parte da população africana vive em condições de miséria? Por que as famílias africanas vivem abaixo da linha da pobreza? Neste vídeo, vou comentar e apresentar alguns fatos que contribuem para o subdesenvolvimento deste grande e velho continente. Em 2015, o continente africano apresentou uma taxa de pobreza de 45%, o que é muito alta se comparar com a taxa mundial, que é de 10%. No mundo, 1 a cada 10 pessoas vive em condições de pobreza extrema. Em África, 4 a cada 10 pessoas vivem em situação de pobreza extrema. Cerca de 413 milhões de africanos vivem com uma renda de 1 dólar, o que é extremamente grave. Alguns fatores têm contribuído para que o continente africano apresente índices bastante negativos em relação ao desenvolvimento. Alguns deles são 1. O eurocolonialismo Quase todos os países africanos passaram por um grande período de colonização, que só viera a terminar no século XIX. Durante esse tempo, grande parte das populações africanas vivia em situação de servidão, em que tudo que era produzido na África não beneficiava os africanos, mas sim aos seus colonos. Neste tempo, a falta de remuneração em relação ao trabalho realizado condicionou o desenvolvimento das várias famílias africanas. 2. As guerras civis Depois de ultrapassar a escravidão, grande parte dos países africanos, como é o caso de Angola e Moçambique, passaram por grandes guerras civis. A guerra civil só veio retardar o desenvolvimento dos países que só conheciam o sabor da liberdade há pouco tempo. Essas guerras retiraram quase tudo o que havia sobrado nesses países, deixando assim os estados na falência e os seus povos em situação de miséria. 3. Corrupção Um dos maiores problemas do continente africano é a corrupção. A corrupção é uma forma clara e direta de retardar o desenvolvimento. Enquanto uma pequena parte da população se beneficia com atos ilícitos, a outra é completamente prejudicada. No continente africano, grande parte dos políticos trabalha para benefício próprio, colocando em causa a segurança econômica de seu país. A população africana tem ressentido bastante com os dados de corrupção protagonizados por seus políticos. A falta de infraestruturas escolares, hospitalares, água potável, energia e outros bens essenciais da vida é só uma das consequências desses atos. 4. Doações mal alocadas Um dos fatores que mais intriga é que o continente africano é o que mais recebe ajuda externa. Só nos últimos 60 anos já foram doados cerca de 3 trilhões de dólares em donativos e valores monetários. Mas algo que intriga é que o continente africano continua com altos índices de miséria. O grande problema não são as doações, mas sim para onde são alocadas. Há que fazer-se um estudo para não tornar os africanos dependentes da ajuda externa. Não adianta doar toneladas de comida sem ensinar a plantar e a colher. Não adianta doar medicamentos sem que hajam hospitais. Não adianta construir escolas sem formar professores qualificados. Só assim a África pode caminhar com suas próprias pernas. O próprio africano. Se a minha casa está uma bagunça, a responsabilidade de arrumar é minha. Se há ladrões no meu país, eu devo me esforçar para tirá-los do poder. Não adianta nada o esforço internacional sem a colaboração do cidadão local. Devemos estar atentos ao que acontece e estar a atrapalhar o desenvolvimento do nosso maravilhoso continente. A propósito, não esqueça de fazer a devida subscrição no canal Verdades da África. Aqui você vai conhecer a África verdadeira que ninguém conhece. Obrigado. Continua. E por último, temos o terrorismo. O terrorismo é um problema bastante grave. Uma parte dos países que têm potencial de desenvolvimento sofrem com este malo. É importante que os países africanos se unam para acabar com esse problema. Moçambique é um dos países que mais sofre com isso. E a SADEC não tem ajudado para esse problema ser solucionado. Para mais informações sobre a situação militar de Moçambique, clique no card de acima. Não esqueça de subscrever o canal, deixar aquele like maravilhoso. Um abraço e até a próxima. É nóis.